O Tribunal-Geral da União Europeia rejeitou um recurso apresentado pelo canal de notícias RT-França. A filial da estação de televisão estatal russa, Russia Today, tinha recorrido contra a suspensão da difusão na União Europeia. Uma medida decidida no quadro das sanções do bloco contra a Rússia. De acordo com os juízes, a decisão não coloca em causa a liberdade de expressão. A filial francesa do canal Russia Today, que já anunciou que vai recorrer da decisão, mas também a agência de notícias Sputnik, foram impedidos desde 2 de março de transmitir na União Europeia, na televisão e na internet. Os dois meios foram acusados de serem instrumentos de desinformação e propaganda do Kremlin sobre a guerra na Ucrânia. Para a eurodeputada francesa, Nathalie Lazo, fazem parte da máquina de guerra de Vladimir Putin e são um perigo para os europeus. Sou uma forte defensora da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Mas a Russia Today e o Sputnik não são meios de comunicação, são armas de guerra híbrida. Não sou eu que o digo. A diretora executiva da Russia Today repetiu isso mesmo vezes e vezes, sem conta, que estava a liderar uma ferramenta de guerra contra as democracias. Nós queremos proteger as nossas democracias. O porta-voz do Kremlin falou num ataque à liberdade de expressão e de imprensa e prometeu resposta idêntica aos meios de comunicação europeus a operar na Rússia. Enquanto isso, a Russia Today está a preparar-se para se instalar na África do Sul.